Será transmitido nesta terça-feira, dia 22 e também na quarta, dia 23, o primeiro Seminário Nacional de Boas Práticas do PECIM, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A transmissão será feita pelo canal do MEC no YouTube, sempre das duas até às seis da tarde. O evento é uma promoção da Secretaria de Educação Básica com apoio do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Participarão dos debates representantes da Secretaria de Educação dos estados que aderiram ao PECIM 2022. Diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores regionais oficiais de gestão escolar, oficiais de gestão educacional e monitores das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública das escolas cívico-militares dos anos 2020 e 2021. O objetivo é divulgar a metodologia de boas práticas do PECIM, sua aplicação, bem como os ajustes e aperfeiçoamentos necessários, conforme as características regionais de cada ente federado. Também será debatido como as boas práticas educacionais podem contribuir para a melhoria da gestão e do ambiente escolar. O PECIM foi instituído em 2019 e é coordenado pelo MEC em parceria com o Ministério da Defesa. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.